O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e a Polícia Rodoviária Estadual fizeram uma operação em Rio Bonito para fiscalizar o transporte regular em caminhões. A Suelen Rodrigues volta porque ela tem detalhes, não é isso, Suelen? Isso, Ana. Essa operação teve o objetivo de combater e fiscalizar o transporte clandestino de produtos inflamáveis e poluentes. Essa ação aconteceu no distrito de Boa Esperança. 36 caminhões foram vistoriados, sendo que 13 foram autuados e 6 apreendidos. Essa apreensão aconteceu porque os caminhões não tinham autorização para fazer o transporte dessas cargas. Os motoristas dos veículos apreendidos foram ouvidos na delegacia e liberados em seguida, mas os caminhões permanecem apreendidos. Ana, muito obrigada, Suelen Rodrigues, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta com ela.